Eu tenho que escolher as pessoas nunca mais me verem ou as pessoas nunca mais me tocarem. Bem, a minha linguagem de amor é toque físico, então... Eu acho que isso pode ser bem legal. Filha, você pode... Nossa, eu jurava ter ouvido a voz dela, mas eu acho que ela saiu, né? Ela não tá aqui? Espera, ela não pode me ver, mas ela pode me ouvir. Ah, quem tá aí? Onde você tá? Onde você tá? É a vovó Luísa! E eu tô aqui pra dizer pra você dar o novo iPhone pra Isabelle! Tudo bem, tudo bem, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso agora. Olha, não me assombra, não me assombra! É, eu acho que isso vai ser bem legal. Ai, 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 parece que eu tô levando várias peteladas. Ai, você tá louca? Não tem ninguém te tocando. Ai, mas tá doendo, tá doendo. Professora, eu acho que eu preciso ver o médico agora, eu acho que eu tô ficando doendo. Nossa, de onde tá vindo esse cheiro? Parece um cheiro de esgoto com atum e café, que nojo! Turma, atenção! O diretor mandou avisar que essa escola será fechada, pois ela está sendo assombrada por um fantasma não identificado. Eu sinto muito! Tá, espera aí. Isso daqui vai durar pra sempre? Ah, não! Essa não! Hora de enfrentar o seu medo. Brócolis. Ele disse brócolis! Ah! Isso é um brócolis! Eu não quero brócolis! Ah! Eu acho que aqui eu tô segura, né? Ah! 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 Ah, não, querida! Você foi escolhida pra enfrentar o seu medo, né? Querida, então você não tem escolha. Você vai ter que enfrentar o seu medo. Você vai ter que comer o brócolis. Não! É muito assustador! Eu não quero! Querida, presta atenção. Você precisa encarar esse medo e dar essa mordida no brócolis. Se não, já era. Eles vão tirar a sua vida. Mamãe, por que tem um conômetro em cima da minha cabeça? Não, isso é ruim. Isso significa que o seu tempo tá acabando. Você precisa enfrentar o seu medo. Coma esse brócolis! Coma logo! Coma! Hora de enfrentar seu medo. Medo a ser enfrentado. Fracasso. O quê? Não, 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 não! Isso só pode ser uma brincadeira, né? Fala que é uma brincadeira! Uh, pra onde eu tô indo? Peraí, isso aqui é uma sala de aula? Como assim? Toma, eu já corrigi as provas. Isabelle, aqui está a sua nota. Você tirou zero. Você fracassou. Não, por favor, não, não, não. Eu não posso ter tirado zero, por favor. Deixa eu fazer outra prova, por favor. Você não pode fazer outra prova, porque você foi reprovada em todas as provas do ensino médio. Você não pode ir pra faculdade e vai ter que trabalhar em um emprego que você detesta. Não! Oh, de novo, não, de novo. Não! Uh, peraí, isso daqui é um fast food? Senhorita, você errou o meu pedido. Eu pedi 100 pliques e você me mandou só pliques. Cadê o hambúrguer? Você é péssima em fazer isso. Eu sinto muito, eu sinto muito, desculpa. Isabelle, na minha sala, agora. Já chega, você é péssima. Você está demitida. Você errou todos os pedidos de todos os clientes. A partir de agora, você vai ter que viver o resto da sua vida na rua. Não, por favor, não, por favor, não. Acaba isso, por favor. Me deixa sair daqui, por favor, por favor. Ufa, eu estou de volta. Ainda bem. Acabou. Você fracassou em enfrentar seu medo. Ah, tudo bem. Tá bom. Eu falhei, eu falhei. Agora acaba logo com isso, por favor. Comente se você entendeu esse final. Gente, vocês estão sentindo isso? Isso o quê? Sei lá, essa vontade de ficar mexendo o corpo sem parar. Ah, você pegou a doença da dança. Pra onde vocês estão indo? Contava a professora. Essa não, você realmente pegou a doença da dança. Você vai ter que usar essa máscara o tempo todo pra não contagiar as outras pessoas. Eu não quero colocar isso daqui, não. Se você não colocar essa máscara, a polícia dançante vai tirar a sua vida. Quer saber? Eu amo máscara. Eu amo usar máscara. Eu amo. Ah, não. Ah, aluna nova, tem a doença da dança. Todo mundo fora da sala. Gente, calma. Tá tudo bem. Eu tô usando máscara. Vocês não vão ser contagiados. Quem deixou ela entrar nessa escola? Eu não quero pegar essa doença. Aluna nova, para de se mexer. Para de se mexer. Para. Desculpa, professor. Não dá. A doença tá ficando fora do controle. Desculpa. Eu preciso respirar. Ufa. Agora sim. Muito melhor. Ei, você. Para daí. Agora mesmo. Eu sou um policial dançante e eu sei que você tá infectada. Por que você não tá usando a sua máscara, hein? Vem aqui, netinha da vovó. Eica, vovó. Eu tô toda babada agora. Não o que você fez não era pra beijar ela. Qualquer pessoa que for beijada por alguém que não seja sua alma gêmea, ganha uma marca de beijo permanentemente. Espera. Espera. Significa que eu vou ficar pra sempre com essa marca de beijo. Não! Amiga, olha, Bianca. Ela tem várias e várias marcas de beijo. Caramba. Ela deve ter mais de 300 marcas de beijo. Isso é nojento. Pois é. A gente só pode beijar a pessoa se a gente tiver certeza que ela é a nossa alma gêmea. Senão, a gente vai acabar com uma Bianca. Amor, eu tava pensando. Tá na hora da gente dar o nosso primeiro beijo. É, é, é. Claro, com certeza. Mas não agora. Acontece que eu não escovei o meu dente de manhã. Eu tô super nojenta, com muito bapho, sabe? Então é isso. Até mais tarde. Tchau. Morte, achei o que você tá bebendo. Ah, isso daqui é um suco de alho com cebola. Sério, isso tem um gosto horrível. Você com certeza não quer me beijar agora? Tá, tudo bem. Eu já entendi o que você tá fazendo. Se você não queria me beijar, era só ter me falado. A gente terminava. Tchau. Não, Lucas, espera. Lucas, calma. Espera, eu quero te beijar, mas eu tô com medo. Se você não for a minha alma gêmea, já era. Eu vou ficar com outra marca de beijo. Isso vai ser consangedor. Eu acho que vale a pena correr o risco. Eu te amo e eu não me importo se eu ficar com alguma marca, tá bom? Mas se não vale a pena pra você, então esquece. Tudo bem, vamos lá. Vamos, anda logo. Cobre esse olho. Você precisa ir pra escola. Não, eu não vou colocar isso. Eu tô cansada. Você não tem escolha. Você tem que usar. As pessoas não podem saber que você tem o terceiro olho. Ela está traindo o marido. Quer saber de uma coisa? O meu terceiro olho tá me dizendo que você tá traindo o papai. O que? Volta aqui, mocinha. Agora chega de gracinhas. Você sempre vai ter que usar essa bandana pra cobrir o seu terceiro olho. Porque se o governo descobrir que você pode ver o segredo das pessoas, já era. Vou mandar você embora. Ah, parece um Voldemort. Cala a boca, Lucas. O que foi? É verdade. Ela é a garota bandana. Ela nunca tira isso da cabeça. O que será que ela esconde? Será que ela tem um chifre nessa cabeça? Amiga, calma. Você tá bem? Como você tá? Tá tudo bem. Eu já tô acostumada com isso. Mas amiga, o que realmente tem por trás dessa bandana? Você nunca me conta. E eu sou sua melhor amiga há anos. Eu sempre te defendo. Por que você não me conta? Tá, tudo bem. Eu vou te mostrar. Mas você tem que me prometer que você não vai contar pra ninguém. Pra ninguém mesmo. Eu prometo. Pode confiar em mim. Você tem o terceiro olho. Como assim? Isso é assustador. Tudo bem. Eu também esconderia isso. E tem mais uma coisa. Ela está dormindo com o seu namorado. O que foi, amiga? Espera aí. Você tá saindo com o meu namorado. Amiga, o quê? Eu nunca. Eu nunca faria isso com você. Eu sou sua melhor amiga. Como você é cara de pau, hein? Você é uma mentirosa. E quer saber? Nunca mais fale comigo, tá bom? Eu nunca mais quero ver a sua cara. Amor, o que foi? O que aconteceu? Você, eu preciso que você cubra os seus olhos e não abra até eu mandar abrir. O quê? Mas por quê? Faz o que eu mandei. Tá, tá. Tô fazendo, tô fazendo. Vamos descobrir a verdade. Ele tá apaixonado pela Bianca. O quê? Você tá apaixonado pela minha melhor amiga. O quê? Ah, seus olhos, seus olhos. Eu não falei pra você abrir os olhos. Era pra você ficar com os olhos fechados. Falar com a minha alma gêmea ou falar com a minha irmã? Que estranho. A minha irmã faleceu quando eu era bem pequena. Como que eu vou poder falar com ela? Tá? Eu tô bem curiosa sobre isso agora. Eu vou escolher a minha irmã. Oh, Isa. Eu senti tanto a sua falta. Maninha, sério? É você mesmo? Amiga, qual que é o seu poder? Se eu te contar, você não vai acreditar. Me conta logo. Eu tô curiosa. O meu poder é... Não. Se você confia em mim, por favor, não conta nada pra ela. E aí? Fala logo. O meu poder é mexer as coisas com a mente. Uau, isso é tão legal. Que demais. É muito legal. Isa, você tem que ir pra casa agora. O quê? Não. A aula acabou de começar. Eu tô te falando. Para tudo e vai pra casa agora. Tá, tá. Já tô indo. Bem, pelo menos eu vou poder assistir TV a tarde inteira. Atenção. Escola é incendiada e poucos alunos sobreviveram. Filha, entra no carro. Eu tenho que te levar pra um lugar. Maninha, não. Ela vai fazer de novo. Lembra o que aconteceu da última vez? Não vai com ela. O que aconteceu antes do que você tá falando? Isabela, o que você tá esperando? Eu mandei você entrar no carro agora. Preparada pra ver a maquiagem que eu fiz em você? Super preparada. Pode olhar. Eu tô parecendo um gatinho. Maninha? Maninha? Mãe, a maninha não quer acordar. Essa não. Você matou a sua irmã. Você não pode rir. A risada mata as pessoas. Você tá proibida de rir. Olha o que você fez. Maninha. Aqui, antes de você entrar na sala de aula, você tem que colocar essa fita na boca. Mas por quê, professora? É uma nova norma pra você frequentar a escola. Acontece que as crianças ficam rindo à toa e isso é muito perigoso. Agora coloque a fita. Eu tô cansada. Eu não quero mais usar essa fita. Coloca a fita agora. Você fala engraçada. A gente é criança. A gente não tá fazendo de propósito. Pare de reclamar, criança. Eu acabei de salvar a sua vida. Se ela rir-se mais um pouco, você estaria morta. Você tem que me agradecer. Não, mas é que... Mais nada. Coloca a sua fita de volta e volte a fazer a lição agora. Mãe, você esqueceu de me buscar na escola. Boa tarde, mocinha. Polícia? Cadê a minha mamãe? Eu quero ver ela. Escolha. Eu tenho que escolher um dia. Quarta-feira ou segunda. Todo mundo odeia segunda. Eu odeio segunda. Então, quarta. O que é isso? É uma mão? Isso é tão bizarro. Não acena pra mim. Tudo bem, mãozinha. O que eu faço? Eu tenho que colocar roupas pretas. Tudo bem. Vamos nessa. É, eu acho que é isso. O que foi agora? Descobri quem é o monstro. Ah, como assim? Au! Quem que pode ser? Eu não sei. Eu não faço a minha... Pode sair da minha cabeça, por favor. Isso vai ser um longo dia. Nossa, eu jurava que eu tava com esmalte vermelho. Você tirou o esmalte ontem. Quem é você? Amor, sou eu, seu namorado. Meu namorado? Eu nunca te vi na minha vida. Fica longe. Eu tenho uma almofada, ouviu? Sério, amor? O que você vai fazer? Uma guerra de travesseiros? Larga isso. Peraí, onde que eu tô? No nosso apartamento. E aquele ali é o Jack. O que aconteceu com o Pituchinho? O Pituchinho morreu faz anos. Por isso que a gente pegou o Jack. Não, isso não faz sentido. Ele tava bem vivinho até ontem. Querida, você tá bem? Você quer se sentar aí no médico, alguma coisa? Tá, calma. Em que ano a gente tá? Em que ano você acha que a gente tá? 2016? Amor, a gente tá em 2023. Eu tenho que ligar pra minha irmã. Eu não acho uma boa ideia. Isso daqui é meu? É seu, mas eu acho melhor você não ligar pra ela. Amor, me escuta. Hum, olá? Lucas, por que você tá atendendo o celular da minha irmã? Porque você ligou pra ela. Devolve o celular agora. Confie em mim. Você vai me agradecer por isso depois. Eu realmente não sei o que aconteceu com você e nem porque você esqueceu tudo. Mas senta e eu te explico tudo. Mãe, finalmente eu tenho quatro anos e eu posso ir lá fora? Não, querida. Você só pode sair com oito anos. Não, não é justo. Por que tanto tempo? Por que lá fora tem um vírus que tá transformando as pessoas em monstro? Eu tenho oito anos. Eu tenho oito anos. E eu vou poder ir lá fora, né? Não, ainda não. O vírus continua lá fora. Eita, o número tá caindo. Tá, mas e agora? Agora você vai ter que esperar até os quinze anos pra poder sair. Isabelle, onde você tá indo? Eu tenho quinze anos. Tá na hora de sair. Não, você não pode. Se você sair, você vai ser infectada. Você tá falando sério? Já faz dez anos. A gente tem que superar isso. Nada de superar. Você tem que ser paciente. Logo, logo você vai poder sair. Últimas notícias. O vírus está se instalando no planeta e transformando todo mundo em zumbi. Isabelle, por que você tá assistindo isso? Ah, por que que você desligou? Eu preciso de carvão. Vai buscar lá no porão, por favor. Mãe, o que que é isso? Filha, eu vou te explicar tudo, tá bom? Por favor, confia em mim. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara a minha vida inteira. Eu fiquei vendo jornal de um pendrive. Era tudo falso. Filha, não é o que você tá pensando. Eu fiz tudo pra te proteger. Você não pode ir lá fora. Chega. Oi, mãe. Tudo bem. Eu entendo o que você fez e eu queria pedir desculpa. Ai, filha. Que bom que você entendeu. Então, eu peguei um copo d'água pra você ficar mais calma, sabe? O que que você colocou na minha água? Pílula pra dormir. Agora você sabe como é ser traída. Tá na hora de sair. Meus olhos. Eu nem acredito que é a minha primeira vez aqui fora. Espera, você tá usando máscara. Tranquilizar, alvo. Tranquilizada. O quê? Onde que eu tô? O que que é isso? Você está no hospital. Lá fora tá tendo um vírus terrível que está se espalhando. A gente tá tentando manter todo mundo seguro. É aquele mesmo vírus que tava transformando todo mundo em zumbi? Como você sabe do zumbi, a gente não divulgou isso ainda. E outra, nunca aconteceu nenhum vírus desse jeito. Oi, eu sou o Jake. Eu sou da polícia. Você tem alguma família aqui? Não, eu tô sozinha. Sou eu mesma por eu mesma. Eu sinto muito. A sua escola começa amanhã às sete horas. Fique na zona azul da cidade pra não pegar os vírus. Turma, sejam bem-vindos à nossa aula. Como muitos de vocês ouviram, houve um vírus que está se espalhando pela terra. A partir de agora, a gente não sabe como ele é transmitido. Então tá proibido o contato físico e vocês não podem sair lá fora. Que estranho, tá igualzinho antes. É como se estivesse começando tudo de novo. Atenção, a primeira pessoa foi infectada. Todo mundo tem que ir pra sua casa nesse momento, agora. Essa não, a gente vai morrer. Oi, eu sei que você não tem uma casa agora, mas você pode vir pra minha. Vamos logo. Sua casa é muito longe? Não, mas dez minutos a gente tá lá. Ah, aquele é o zumbi, é o zumbi. Mãe? Eu tenho que escolher entre ser famosa ou ser rainha. Fala sério, quem que não quer ser rainha? E além do mais, eu vou ter poder e fama junto. Rainha dos homens, o que isso significa? Amiga, que cara é essa? O que aconteceu? Ai, amiga, é sério, tá tudo estranho. Tipo, eu escolhi ser rainha, só que eles me colocaram como rainha dos homens. Ui, ui, interessante. O que será que você pode fazer? Uau, Isa, como você tá linda. Lucas, você tá com febre? Você me odeia desde a quinta série. Haha, te odiar até parece. Você é muito engraçada. Amiga, eu acho que você pode controlar os homens. Não, não pode ser. Isabelle, é a terceira vez que você não faz a lição de casa. Eu vou ligar pros seus pais. Não, por favor, não liga pra eles. Sério, eles vão me botar de castigo pra sempre. Ei, calma, tá tudo bem. Eu não vou ligar. Eu não quero que você se meta em problemas, desculpa. Você realmente pode controlar eles. É, parece que sim. Aqui está. Já fiz todas as suas lições de casa. Você não fez mais do que sua obrigação. Sim, senhora. Minha obrigação é te servir. Isa, isso não é legal. Eles não são os seus escravos. Vai embora, vai embora. O meu crush tá vindo. Tchau, tchau. Oi, Jake. Que tal você sair comigo hoje à noite, hein? Claro, tudo bem. Mas busca um copo de água primeiro pra mim. O que você prefere? Queimar a minha mão ou destruir o meu cabelo. Eu não posso ficar sem cabelo, então... Da próxima vez, tenha bastante cuidado. Você teve sorte, mocinha. Muito obrigada, doutor. Só estou fazendo o meu trabalho. Bater no doutor ou roubar a carteira dele. Não entendi. Você disse alguma coisa? Nada não. Você acabou de me bater. Eu só queria ter certeza que eu consigo usar a mão. Eu consigo. Você é ingrata. Sai do meu consultório agora. Ai, isso tá cada vez pior. Alô? Isabel, onde você tá? Então, sobre isso, eu não vou conseguir trabalhar hoje. O quê? Por que não? O que aconteceu? É que eu tô muito, muito, muito mal. Ah, sem problemas. Melhoras, então. Obrigada por entender. Sério, é um péssimo dia pro meu cabelo. O quê? Sem o cabelo? Você vai... Não, eu nunca faço uma maquiagem horrível. Eu tenho uma reputação, Azela. Então... É isso, baby. Acabou. Finzinho. Tchauzinho. O quê? Mas por quê? Você não tá combinando com a minha bolsa. É, até que não foi tão ruim. Eu precisava desse dia de folga. O quê? Vidro ou espelho? Isso tem diferença? Tudo bem. Eu acho que espelho é melhor, né? Uau, esse espelho é muito legal. Eu tenho que mostrar pra minha mãe. Mãe, adivinha? Olha que legal. Eu peguei o espelho novo. Por que você tá gritando? Olha como eu tô no espelho. Eu tô horrível. Você tá sem dente nenhum aqui. Você não pode contar nada pro seu pai. Tá ouvindo? Eu acho que esse espelho aqui mostra a verdadeira forma das pessoas. Tipo, a minha mãe tinha dentes falsos e aí os dentes caíram. Faz sentido, né? Amiga, olha o meu novo cabelo. Não é o cabelo mais bonito que você já viu? É, ficou muito bom. Você deveria olhar o seu novo cabelo no meu novo espelho. Você tá usando peruca, sua mentirosa. Tá, desculpa. É que minha mãe fez eu ficar careca porque ela ficou com raiva de mim. Por que que tá todo mundo de palhaço nessa escola, hein? É uma forma de chamar as garotas pra sair. Todos os garotos tão de palhaço. Pra vocês não descobrirem quem é atrás da maquiagem. Quer sair comigo? Eu vou descobrir quem ele é. Jake, você é o meu ex-namorado que me traiu cinco vezes. Como você descobriu? Mas eu mudei, por favor, me dá outra chance. Me deixa em paz. A gente terminou e nunca, nunca mais vai voltar, tá bom? Sai do meu pé. Turma, tomem cuidado. Agora tudo que vocês desenham no rosto de vocês, aparece no rosto da sua alma gêmea. Mas professora, quem que desenharia no próprio rosto? Sério, acho que ninguém quer fazer isso. Amiga, olha pro Lucas. Ele tá desenhando o símbolo do Star Wars na cara. Lucas, o que você tá fazendo? Eu tô tentando encontrar a minha alma gêmea. Se eu desenhar algo específico no meu rosto, aparece no rosto dela também. Aí fica mais fácil. É, o Lucas tem razão. Eu também vou desenhar no meu rosto. Giza, você pode usar minha caneta pra desenhar. Não, obrigada. Eu tô de boas. Ai, meu Deus. Essas pessoas enlouqueceram. Por que elas estão tão desesperadas pra achar a alma gêmea delas? Até parece que você não quer encontrar com a sua alma gêmea. Não, eu não acredito em alma gêmea. O quê? Por que você não acredita em alma gêmeas? Porque minha mãe e meu pai se casaram. Logo depois, eles se divorciaram porque o meu pai traiu a minha mãe. Mas isso foi culpa do seu pai. Ele é um traidor. Olha pros meus pais. Eles estão juntos há mais de 50 anos. Estão felizes. Você não tem como saber se seu pai não traiu a sua mãe. Ele só pode ser um bom mentiroso e enganou todos vocês. Qual é o seu problema, Isabelle? Mas tanto faz. Quando você encontrar a sua alma gêmea, você vai entender o que eu tô falando. Não, sério. Até parece que eu vou ficar desenhando no meu rosto pra encontrar a minha alma gêmea. Que patético. Ai, qual é, Jake? Deixa eu desenhar no seu rosto, vai. Para com isso, Bianca. Eu espero que eu seja a sua alma gêmea. Afinal, a gente é melhor amigo, né? Ha, ha. Eu tenho a dor de quem vai ser a alma gêmea do Jake. A Bianca não vai deixar essa menina em paz. Filha, por que todos os meus amigos estão com desenhos no rosto? Ai, é o puro desespero pra achar uma gêmea. E você não tá preocupada com isso? Claro que não. Eu não quero ser corna igual você. O quê? Bianca! De todos os nomes do mundo. Por que ele tinha que escrever esse? Justo da garota mais insuportável da escola. Ai, eu vou ter que cobrir isso antes que alguém veja. Vocês viram o rosto do Jake hoje? Eu fico tão triste por ele. Sim, a Bianca escreveu o nome dela na testa dele. Nossa, ela é muito louca. Oh, não, mas eu não. Isso só pode significar uma coisa. Olha só quem é. Você tá tentando roubar o Jake de mim. Bianca, calma, calma.